Dica, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 21 de agosto de 2023, o seu primeiro noticiário está no ar. É o RCN Notícias e vamos com os destaques desta manhã de segunda-feira. Tomam posse os novos servidores públicos municipais. Petrobras deverá realizar vistoria técnica em outubro para a retomada da UFN3. Cooperativa de Crédito inaugura nova agência aqui em Três Lagoas, MS Saúde. 21 municípios já iniciaram os procedimentos para reduzir filas no Estado. E vamos ao vivo com Albert Silva, que não está ainda. Não está ainda. Então, aqui na bancada, ele sim está comigo ao vivo, Antônio Luiz Totó. Bom dia. Bom dia, bom dia. Você também que está acompanhando o RCN Notícias. Vamos que vamos para mais uma semana inteira que tem aí pela frente. Vamos pegar no cabo do Guatambu e mandar ver, né? Porque é segunda-feira. Muito bem, segundou com ânimo, alegria e vamos que vamos. Não pode deixar a peteca caindo, não. Não, não. Com a mesma alegria que a gente inicia aí o fim de semana, a gente tem que iniciar a semana também aí nessa mesma disposição, agradecendo sempre, né? Por estar vivo, por estar trabalhando, por estar aí contemplando desta beleza. E por falar beleza, vamos com a previsão do tempo. Ei, rapaz, choveu, hein? Ai, que benção, né, rapaz? Ô, delícia. Coisa boa. Um final de semana do jeito que a gente precisava. Coisa boa. Totó, até a respiração melhorou. Muito bom. Depois que o ar aí ficou limpo. Sim. Depois da chuva. Choveu no sábado à noite? Ó, na sexta-feira caiu lá, lá, lá pro meu lado. Já vou avisar isso. Isso, lá pro seu lado. Lá pro meu lado, lá no Maristela, lá caiu uma aguinha. Ah, tá, no Jardim Maristela, na sexta-feira à noite, certo? Na sexta-feira à noite. Muito bem. É, depois no sábado nós tivemos chuva. Opa, muito bem. No domingo também, maravilhosamente. E hoje pela manhã amanheceu úmido. Nossa, tava uma delícia. Tava muito gostoso. Tava uma delícia, com o clima assim, ó, agradável. O ar limpo, depois aquela... Aquela poeira foi aplacada. Graças a Deus, já foi limpa. Ó, muito bem. Vamos à previsão do tempo e depois a gente comenta mais sobre isso, final de semana, com chuva aqui em Três Lagoas. Mato Grosso do Sul deve ter virada no tempo com a chegada da chuva em regiões do estado. Há possibilidade de vendaval em alguns municípios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, mínima de 18 e temperatura máxima de 33 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 19 e máxima de 34 graus. Inocência tem mínima de 17 e temperatura máxima de 32 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 19 e máxima de 35 graus. Muito bem, então está aí a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. E a semana começa com previsão de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Porém, nesta segunda-feira ainda devem ocorrer pancadas isoladas de chuva, né? Que afastam do estado, criando condições para temperatura, inclusive altas temperaturas. Viu, Totó? A partir de quinta-feira, meu amigo, eu estava aqui acompanhando aqui o mapa meteorológico. Verdade, hein? Trinta e oito graus, senhoras e senhores. Vai pegar, bicho. Trinta e oito graus. Hoje, ultrapassa os trinta graus. Mas ainda é um clima que a gente já está acostumado, né? Trinta, trinta e dois. Mas a partir de quarta-feira, os termômetros estarão lá nas alturas, podendo registrar trinta e oito graus. De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, né? A senhora Valesca Fernandes afirma que entre terça e quinta-feira haverá elevação gradativa da temperatura e os termômetros podem registrar entre trinta e nove e quarenta graus para as regiões sudoeste e pantaneiras. São esperadas também temperaturas mínimas de vinte e dois e vinte e seis graus e máxima de quarenta graus, afirmou aí a meteorologista. Até quinta-feira, o tempo deve ser estável com sol, variação de nebulosidade em grande parte do estado. Em Três Lagos, a mínima registrada nesta manhã foi de dezessete graus e a máxima ultrapassa aí os trinta graus. Lembrando, então, que a partir de terça até quinta-feira, os termômetros, né, registram altas temperaturas, podendo, inclusive, chegar a trinta e oito graus aqui em Três Lagos. No meu aplicativo que está falando é até sexta-feira, a coisa vai... Até sexta-feira? É, sexta-feira. Começa a... Você já aumentou mais um dia, então... É, começa a cair no sábado, inclusive, com previsão de chuva. Olha aí. E daí, na próxima semana, já que já estamos falando de tempo aqui, então vamos adiantar a coisa. Fique à vontade, cara, Totó. Fique à vontade. Cai a temperatura. Cai bastante a temperatura. Vamos ter mínimo até de treze graus. É? Vamos ver. É uma previsão bem longa aí, né, para a próxima semana aí. Olha aí. Haja saúde, né? É. Duma semana a temperatura lá em cima. É. Depois despenca. Despenca lá embaixo. Que coisa, hein? Mas você sabe que essa sensação de frio aí fica mais potencializada quando você sai dessa semana com um tempo muito alto, né? Verdade. Porque quando você está no muito calor, é muito mais fácil você sentir o frio. Uhum. Rapidamente. Igual o sábado na chuva. Choveu o sábado da noite. Fui sair à noite, rapaz. Sentiu frio? Nossa, o que que é isso? O que que é isso? É, meu amigo. Enfim. Tá aí, então, a previsão do tempo aí para esta semana. Seis horas e trinta e sete minutos. Lembrando que você pode participar conosco. Venha fazer parte do RCN Notícias. Mandando a sua mensagem para o 3509. 7500. Lembrando que esse WhatsApp também te dá prêmios em dinheiro. Daqui a pouco eu explico para você a receita para ganhar esse dinheiro, tá bom? E no facebook.com.jpnews e o facebook.com.cultura.tvc você também pode mandar a sua mensagem e interagir conosco. Fique à vontade. Aliás, quem está ligadinho aqui é a Margarete Lopes. Já mandou. Já está ligadinho pela Cultura FM. Olha aí, obrigado pela carona, né? Que a gente está dirigindo aí já a caminho do serviço e ouvindo o RCN pela Cultura. Muito bem, vamos então de informação. Tomou posse na última sexta-feira os novos servidores públicos, né? Vão ocupar várias áreas, viu? Da saúde, da educação, da sede do administrativo. E eu estive lá na cerimônia que aconteceu na EMS. Confira. 81 novos servidores públicos municipais tomaram posse na sexta-feira, 18 de agosto. A cerimônia de assinatura do termo de posse aconteceu no auditório da EMS. Os candidatos foram aprovados no concurso público de 2021. Representando o prefeito Ângelo Guerreiro, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes, falou do compromisso de estar efetivando esses novos servidores. Uma data muito importante, mais um compromisso onde a administração Ângelo Guerreiro assumiu e está concretizando. Desejamos boa sorte, mas principalmente muita responsabilidade e que estes 81 novos funcionários públicos, a partir de hoje, possam realmente contribuir para aquilo que eles se prestaram. Ou seja, atender muito bem a nossa sociedade aqui em Três Lagoas, que é uma das exigências que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro sempre cobre de todos os servidores públicos. Esses servidores irão atuar nas seguintes funções. Secretário escolar, monitor de informática, assistente administrativo, especialista de educação, atendente de educação infantil, técnico administrativo, técnico em enfermagem, farmacêutico bioquímico, médico plantonista, cirurgião dentista, cirurgião dentista endodentista, cirurgião dentista protesista, médico cardiologista, médico radiologista e diagnóstico por imagem. E pedagogo. Dos 81 novos servidores, foi a pasta de educação que mais chamou. Nesta segunda-feira, esses novos servidores já passam pelo processo de integração para começar os trabalhos. A Kelly Cristina irá atuar na área de educação infantil. Ela comemorou muito ter sido empossado depois de anos de estudo. É uma data de muita alegria, porque eu vim faz pouco tempo para o estado do Mato Grosso, do estado de São Paulo. E lá os concursos um pouquinho mais fáceis do que os daqui. Então daqui foi muito, muito, muito estudo. Não tinha nem esperança mais, para ser sincera. Aí foi uma alegria. A nova servidora pública municipal não esquece das responsabilidades que tem a partir de agora. Eu falo que só aumentou um pouquinho mais minha responsabilidade. A prefeitura daqui tem um estágio remunerado. Então eu já fazia, né? Já trabalhava numa escola na Vila Piloto. Então eu falo que só aumentou um pouquinho mais a responsabilidade. De acordo com as informações da atual gestão, já impulsou 1.613 candidatos que foram aprovados em concursos públicos. Os novos servidores vão integrar o quadro de colaboradores de quatro secretarias municipais. Saúde, assistência social, finanças, receita e controle e educação e cultura. Outro candidato que tomou posse foi o médico Rodrigo Gonçalves. Ele era contratado pela prefeitura e agora tomou posse como servidor público. Parte do concurso público, né? A gente é muito especial. Já vem dois concursos que a gente vinha tentando. É a primeira vez que a gente está conseguindo. Eu já trabalho na prefeitura. Eu sou coordenador hoje. Estou como coordenador hoje da unidade de pronto atendimento. Então agora a gente vai ingressar agora como servidor. Não só como contratado, fazer parte da equipe da Secretaria de Saúde. Rodrigo, tem uma responsabilidade muito grande, além da saúde, também como servidor público. Isso. A importância do servidor para a secretaria, para a cidade, do município, ter pessoas qualificadas e interessadas em manter uma qualidade de serviço é bastante importante. 81 novos servidores e para o secretário de Desenvolvimento Econômico, a folha salarial não ficará inchada, já que os funcionários contratados deverão ser exonerados, como explica o secretário José Aparecido Moraes. Não, não vai inflar porque o município tem a responsabilidade de, dando posse, aqueles contratados têm que ser automaticamente exonerados. Então esses concursados assumem a vaga dos contratados e os contratados, muitos estão aqui tomando posse hoje. Aqueles que porventura não prestaram concurso ou que prestaram, mas não passaram, vão ter que ser exonerados para que esses possam utilizar os seus devidos locais. Seis horas e quarenta e três minutos desta segunda-feira, vinte e um de agosto de dois mil e vinte e três, então hoje já começa aí, né, pra esses funcionários aí, o mais um dia, né, agora sim efetivado como, é, já tomado posse. Bom serviço pra vocês. Que exerçam da melhor forma possível, com responsabilidade. Muito bem. Seis horas e quarenta e três minutos, vamos falar de projeto MS Saúde, mais saúde, menos filas, que já está presente em vinte e um municípios sul-mato-grossenses do estado. Com isso, o projeto avança e leva atendimento de qualidade a diversos pacientes de Mato Grosso do Sul. Já foram realizados diversos procedimentos cirúrgicos nas especialidades cirurgia geral, oftalmológica, vascular, ortopédica, otorringolariologia, urologia e também a ginecologia. Conforme o balanço realizado no mês de julho, nos períodos de oito a trinta e um de julho, a Secretaria Estadual de Saúde registrou mil quatrocentas e duas consultas de pré-operatório agendadas. Dessas, novecentos e sessenta compareceram e quatrocentos e quarenta e dois faltaram. Do total de comparecimento, duzentos e quarenta receberam indicação cirúrgica para diversos procedimentos e cento e cinquenta e nove já foram executadas em diversas especialidades. O projeto MS Saúde prevê que as prefeituras e estabelecimentos de saúde estabeleçam convênios que vão garantir realização de quinze mil cirurgias eletivas em diversas especialidades. Também estão previstas a realização de exames diagnósticos como ressonância magnética com contraste, ressonância magnética com sedação, tomografia computadorizada, endoscopia, desintometria, colonoscopia, router 24 horas, cintilografia, entre outros. Ao todo serão ofertados cento e trinta e seis tipos de procedimentos cirúrgicos em setenta e quatro tipos de exames com a finalidade diagnóstica, incluindo o procedimento com sedação. Além de oferecer modelo de financiamento diferenciado com incentivo estadual exclusivo, incluindo aporte financeiro para órtese e prótese. Lembrando que Três Lagoas também está dentro deste programa MS Mais Saúde. Seis horas e quarenta e cinco minutos, a gente segue por aqui com informação, também notícias. Infelizmente, meu amigo Totó, durante os quatro dias de festa do folclore realizado aqui em Três Lagoas, nas duas primeiras noites, nós não registramos nenhum incidente. Muita segurança, polícia, corpo de bombeiros, todo o pessoal do SAMU. Tinha as câmeras lá. Trocou num ponto fundamental. Tinha as câmeras ali e tudo mais. No sábado, no sábado, veja só, no sábado, infelizmente, foi registrada uma briga generalizada com correria. Que coisa feia. Olha, que coisa feia. Agora, eu só espero que esse circuito de câmeras realmente tenha flagrado cada um dos autores para que sejam penalizados os responsáveis. Porque, você pensa bem, tem a festa. A prefeitura vai lá, monta uma festa, um atrativo cultural para as famílias. Para ser uma diversão. Diversão. Aí, vai lá dois ou três engraçadinhos que não sabem se comportar, não sabem se comportar em sociedade. Promove aí essa briga, esse corre-corre, infelizmente, que manchou aí a festa. Manchou a festa mesmo, porque estava muito bonita a festa do folclore. Mas, infelizmente, no sábado, foi registrado esse corre-corre, essa briga generalizada aí, que aconteceu muito triste mesmo. Agora, é bom, como você tocou nesse assunto das câmeras aí, realmente... Tem que pegar, né? De fazer... Porque isso é feito uma gravação. Claro. Buscar nessas gravações, realmente, quem foi que começou, quem é o responsável por esse tumulto, né? Pois é. E tomar as medidas cabíveis. Deixar, usar isso como exemplo. Por plaquinhas próximas, as pessoas pensem bem antes de tumultuar a diversão daqueles que estão ali. Deixa eu ver, tá querendo, né? É triste, né? É, colocar, né? É, desopilar aí o fígado aí, dar umas risadas, né? Nunca tem. Recarregar as baterias. Já é difícil de ter. Já é difícil de ter um atrativo cultural aqui em Três Lagos. Verdade. No cinema, a gente sabe que o preço do cinema é caríssimo. Não é pra todos. Teatro também não temos teatro, certo? Quando recebe um investimento cultural, que não deixa, né? É claro. Que é um investimento cultural. Pra as pessoas ir lá, acompanhar, né? Festejar, ouvir, ver o artista. Tem gosto pra todo mundo. Né? Roberta Miranda, sertanejo, axé, pagode, enfim. Gosto é gosto. Faz aí um atrativo. Tem um atrativo turístico. Vai lá três, quatro, que não sabe se comportar e promove aí cenas lamentáveis que foram registradas no sábado aqui em Três Lagos. Muito triste mesmo. Porque a festa, como eu disse, né? Tava bacana. Sexta-feira a gente comentou aqui a praça de alimentação com o cardápio, com comidas da região. Tava gostoso. Se podia ir lá com a família. Não gosta de tal show, tudo bem, vai cedo, janta, faz um lanche, vai no parquinho, brincou. Começou, vai embora. Pronto, né? Na sexta-feira, mais de 20 mil pessoas estiveram lá acompanhando o show do Raça Negra. É gosto, musical. Todo mundo se divertiu, todo mundo, né? Deu risada, escutou, viu o artista. No sábado, infelizmente, cenas lamentáveis de uma briga generalizada, viu? Ei, rapaz, infelizmente. Isso faz parte da cultura também, é uma inteligência, saber se socializar, né? E por falar em se socializar, paz do céu, tem gente que é folgado mesmo, né? Eita, mais ainda? Não. Um cidadão fumando debaixo do todo, na área de alimentação. Poxa. Dá licença, hein? Por que que eu falo o quê? Me diga. Tanto lugar pra ele pegar o cigarro dele, ele tem que fumar lá dentro de um ambiente que é fechado, que nós estávamos debaixo do todo, socializando com várias pessoas e na área de alimentação um cidadão fumando. Não sei aonde se encontra direito nisso, né? Não vou te falar, viu? Então tá difícil, difícil. Difícil, difícil mesmo. Seis horas e cinquenta minutos, vamos de participação do pessoal aqui, mandando mensagem pra nós no Facebook do JP News. Francisco Bandeira Carvalho Neto, bom dia, pessoal. Vamos que vamos com fé. Boa, Francisco. A Luciana Góes, bom dia. Mandou... Bom dia. Ah, tá. A Luciana Góes, bom dia. E a Lúcia Rosa, bom dia, graça e paz. Tenente Cândido, bom dia. Ótima semana pra todos nós. Israel Espíndola, você não vai falar do gol de mão. Horas, Tenente, o senhor ainda está sofrendo com o jogo da Copa do Brasil, meu querido. Poxa vida. Você quer mesmo falar de mão? Se a gente for buscar o retrospecto aí dos juízes favorecendo o seu time, Tenente, a gente vai ficar aqui três, quatro RCNs. Mas tudo bem, meu amigo Tenente Cândido. Boa semana. Não sofra. A Dina Souza também tá aqui. Bom dia. A Selma Carneiro, bom dia. Tenha uma abençoada semana para a equipe do RCN. Obrigado, Selma. A Lúcia Rodrigues também tá aqui mandando um bom dia. Olha aí, rapaz. A Yara Brandão também está no time do Tenente Cândido, sofrendo ainda por conta da derrota. O Veláco comentou. Eles irão jogar com o Flamengo e o que deles tá guardado. Olha aí, que isso, Yara. É o esporte, minha cara. Um ótimo dia pra você, Yara. A Noemi Medeiros também aqui. Bom dia, meninos. Deus abençoe a vida de vocês. Pra sua também, Noemi. Muito bem. E a Gedalva Tenória Corrêa. Bom dia, queridos. Boa semana. Enfim, a chuva de ontem à noite foi maravilhosa. Sábado também choveu, viu, Gedalva. E o Cícero Flamenguista tá aqui conosco. Bom dia, Israel. Uma ótima segunda-feira pra vocês e a equipe do RCN Notícias. Tamo junto. Muito bem, seu Cícero. Obrigado pela companhia. Obrigado você que também está aí me ouvindo. Ainda não quis comentar, não quis mandar mensagem. Não tem problema não. Tá sintonizado conosco. Já tá de bom tamanho. 6h52. Nada do Albert ainda? Nada. Com as ocorrências policiais? Tão com problema lá de bateria, mas já vão. Tranquilo. Bom, então vamos tomar um café. Vamos. A gente volta a organizar aqui a casa. e a gente volta com mais informação aí pra você. Na Capitão Olímpio Mancini 3.565. RCN Notícias. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-7-6. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! RCN Notícias 6 horas 55 minutos. Antônio Luiz, tem umas imagens que nós recebemos pelo WhatsApp. Sim. Uma tentativa de furto que aconteceu nesta madrugada. Para você que me acompanha pela TVCHD e também pelo Facebook, as imagens é do circuito de câmeras da rua Paranaíba, no centro de Três Lagos, nesta madrugada. Onde o homem chega com uma bicicleta, ele está encapuzado, com um casaco ali, com um capuz, e força a porta de vidro. Eu só não consegui identificar o que ele está usando na mão ali. Se é um martelo, se é uma barra de ferro. Uma barra de ferro, parece. Porque ele vai lá por duas vezes, aí ele nota que alguém está passando ali, ele dá uma disfarçada, volta novamente a forçar ali a porta de vidro, né? Ele parece um martelo, viu? É um martelo, isso mesmo. Aí, por fim, ele começa a bater nessa porta para tentar arrombar lá, aí quebra a porta, estilhaçando tudo e sai, né? Esse é o modo, você entendeu? Essa é a forma que eles agem aqui no centro. Faz tudo isso aí, quebra, para ver se vai disparar o alarme, para ver se vai vir alguém aí do sistema de monitoramento. Provavelmente, essa loja de comércio tem aí o circuito de segurança e é monitorada. Depois ele retorna, né? Depois ele retorna justamente para fazer aí o furto. Infelizmente, mais um furto registrado no centro de Três Lagos. E aí, o nosso amigo comerciante, né? Além de ter aí uma carga de tributos pesada, ainda vai ter que começar a semana, né? Vamos começar o dia aí arrumando uma porta. Começar aí a semana com esse prejuízo aí dessa porta estilhaçada por este criminoso que está na sua tela. Pela TVCHD, canal 13.1 e também pelas redes sociais. Você acompanhou aí mais uma ação criminosa. Tem que pegar esse cara. Infelizmente. A polícia tem como, viu? Eu acho que vai pegar. Aguarde. Aguarde que a polícia vai chegar. Gente, a Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social NIS final 2. Essa é a terceira parcela com o novo adicional aí de R$ 50,00. Adicional de R$ 50,00. Isso mesmo. As famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 às famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar aí a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00. Mas, com o novo adicional do valor médio do benefício, sobe para R$ 686,04. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal deverá alcançar mais de 21 milhões de famílias com o gasto de R$ 14,25 bilhões. Em julho, passou a valer a integração dos dados da Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais Com base no cruzamento de informações, 99,7 mil famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de R$ 80 bilhões de registros administrativos referente à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários da assistência pagos pelo INSS. Sete horas em ponto e a gente segue aqui com o RCN. O Albert está pronto aqui. Opa! Seu Albert chegando, então, aí com as ocorrências policiais. Albert, bom dia. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Uma excelente semana para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. A gente começa aqui com as ocorrências registradas nas últimas 40 horas, porque foi ontem, foi exatamente aqui, Israel, nesse cruzamento aqui, viu? Aconteceu um acidente ontem, né, que acabou tirando a vida aí de um senhor de 59 anos que perdeu a vida após atravessar esse semáforo que a gente está vendo aqui, muito movimentado aqui entre as lagoas. E olha só, agora nós estamos aqui no horário de pico, né? Mas ontem um ciclista acabou perdendo a vida, viu? Ele atravessou esse semáforo vermelho aqui e acabou colidindo com o entregador de lanches. Esse acidente aconteceu, como a gente está falando aqui na Avenida Capitão Itubancine, com a Duque de Caxias. O ciclista estava com o seu sobrinho, ambos. Estavam pedalando de volta de uma festa, seguindo pela ciclovia em direção aí ao centro da cidade. E ao tentar cruzar aqui a Avenida Capitão Itubancine, o sobrinho acabou parando a bicicleta, tentou alertar o tio que o sinal estava aberto, mas infelizmente ele atravessou a Avenida e foi atingido por um entregador de lanches que tem 28 anos. Com o impacto, né? O ciclista acabou batendo a cabeça no chão, sofreram traumatismo crânio encefálico. O entregador também foi socorrido pelos grupos de mombeiros devido às dores no peito e suspeita de fratura facial. Ele foi levado à unidade de pronto atendimento. Populares que estavam aqui, Israel, ontem, removeram a moto do entregador antes da chegada da polícia. A polícia vai investigar isso, viu? A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito do município isolaram esta área até a chegada da Polícia Civil e a Polícia Científica. Ontem foi bem na hora da chuva, esse acidente aqui que acabou tirando a vida desse homem, né, de 59 anos, que acabou perdendo a vida nesse cruzamento. Cruzamento esse muito perigoso, né? Muito perigoso, muito movimentado, principalmente nos horários de pico, acabou não obedecendo aqui o semáforo, né? E aí atravessou, infelizmente colidiu aí com o motociclista, um entregador aí que acabou batendo em cheio. Inclusive, né, ele está, segue internado, Israel. Muito bem, Albert Silva. Vou pedir para o repórter cinematográfico Max deixar essas imagens aí desse cruzamento em aberto para a gente comentar sobre essa triste notícia, né? Porque mostra aí a imprudência no trânsito. Na semana passada nós estávamos comentando, né? Eu, você, o Totó aqui, sobre transitar de bicicleta para a Três Lagoas. Inclusive, estou vindo para o trabalho de bicicleta, mas realmente só mostra que é muito, mas muito perigoso. Inclusive, imagens aí desse cidadão pedalando na contramão. Gente, isso não é segurança, tá? Ah, mas o ciclista tem visão. Não, não é. O lugar do ciclista é no fluxo do sentido correto e utilizando a ciclovia como tem a ciclovia na Avenida Capitão Linto Mancini. Existe uma ciclovia que tem que ser utilizada para os ciclistas. Vale ressaltar que essas motonetas disfarçadas de bicicletas elétricas, elas não podem andar na ciclovia. Você sabia que a ciclovia existe um limite de velocidade? Sim. Ela tem um limite para bicicletas. Está aí as imagens mostrando dessa ciclista, né? Transitando com segurança na ciclovia. É assim que deve se transitar aí o ciclista. Quando existe uma ciclovia, ciclofaixa, utilize que é para a sua segurança, e não na contramão. Agora, Albert, eu só gostaria que você ressaltasse novamente para mim quem foi que furou o semáforo vermelho na hora do acidente? Foi o motociclista ou foi o ciclista que furou o semáforo vermelho vindo a colidir aí, tendo choque entre bicicleta e o moto entregador? Pois é, o segundo boletim de ocorrência foi o ciclista, viu? O ciclista estava acompanhado do seu sobrinho. O sobrinho reparou, já observou que o sinal estava aberto, ele ficou. Só que o tio, né, acabou aí não percebendo que o sinal estava aberto, acabou indo, né, estava aberto, né, ele tinha que esperar, né, e aí o moto entregador acabou aí colidindo com ele. Mas foi imprudência, infelizmente, aí do ciclista. E a todo momento, Zé, o que a gente para aqui nesse cruzamento, desde a hora que a gente chegou por aqui, por volta das seis e meia da manhã, já flagramos diversos, absurdos, assim, ó, né, pessoa não esperando, ciclista passando aí no sinal fechado, motorista também acabando não respeitando com a pressa de levar filho na escola ou de chegar aí na empresa também não respeitando, né, o pessoal de moto também passando numa velocidade muito acima da via. Portanto, esse cruzamento aqui, falta de sinalização não é, né, o que a gente vê aqui é mais imprudência mesmo do motorista, a falta de paciência, o desrespeito aí que acaba acontecendo, muitos acidentes nesse cruzamento aqui. Todo mês tem algum acidente aqui nesse cruzamento, né, exige muita atenção para o motorista, né, para o ciclista, para o motociclista que trafega aqui nessa região, na Avenida Capitão Olinto e o Mancini, com a Duque de Caxias, Zé. Tá certo, Albert. Inclusive, né, a gente produziu uma reportagem aos tempos, falando de acidentes de trânsito aqui em Três Lagos, e a recordista de registros de acidentes é justamente a Avenida Capitão Olinto e o Mancini. Agora, como é que se explica? Uma via, uma avenida larga, com duas, né, faixas de enrolamento, que podem, bem sinalizada, certo? Muito bem sinalizada, com semáforos, faixas, quebra-molas, ser a recordista de acidentes. Isso só explica uma coisa, viu, amigo Totó? A imprudência dos motoristas, novamente, a imprudência, realmente, a falta de respeito, a falta de um comportamento, de educação, né, acaba registrando um acidente. E ontem à noite, o acidente registrado aí, nesse cruzamento com a Avenida Capitão Olinto e o Mancini, onde veio a falecer aí esse ciclista, né? E o pior que tentam justificar de formas injustificáveis, né? É porque eu preciso chegar mais cedo, ah, porque eu, eu, é por um pouco de tempo, é porque o meu filho vai pra escola, bom, mas todo mundo tem seus compromissos, né? A gente não pode deixar de observar as leis que são estabelecidas justamente pra nossa segurança. Se a gente começar a fazer dessa forma, vira uma anarquia, e a gente sabe muito bem que anarquia é um sistema de governo que foi tentado implantar e não deu certo justamente por causa disso, pela ausência de leis. As pessoas têm que entender que quando acaba o seu direito, né, começa o do outro. Você não pode invadir. E é justamente isso que acontece dentro do trânsito, quando eu acho que eu posso transitar com a minha bicicleta na contramão, porque a outra pessoa tá vendo. Ou eu posso invadir uma preferencial porque eu estou com pressa. Ou eu posso abusar da velocidade porque eu sou motociclista e eu acho que eu estou numa pista de corrida e... É, eu tô trabalhando. Ah, eu tô trabalhando. Veja bem, eu tenho que entregar isso aqui o quanto antes. É, a imprudência e a falta de respeito acabam resultando nisso aí, em fatalidades e mortes no trânsito de Três Lagosas. O trânsito complicado é essa nossa, hein? E detalhe, não é por falta de sinalização, não é por falta de infraestrutura, não é por falta de investimentos em Três Lagosas. É pela pura e falta de educação por todas as partes, de todas as peças envolvidas no trânsito, ciclista, motociclista, motorista e também o pedestre também que abusa. E abusa muito. Gente, deveres, direitos, todos nós temos. Então temos que aplicá-lo corretamente no trânsito para evitar acidentes. O que acontece, né? Como aconteceu ontem, vitimando aí um senhor de 61 anos, 69 anos, e também um motociclista aí que estava trabalhando motoqueiro. E... Muito triste. Muito triste mesmo. Triste, triste mesmo. Sete horas e oito minutos. Daqui a pouco o Albert volta trazendo mais informações do setor policial. Porque agora, meu amigo Totó, vamos acompanhar agora, gente. No sábado, o Cicobi Metalcred inaugurou sua nova agência aqui em Três Lagos, mais ampla e moderna, para melhor atender seus associados. Confira. Fundado em 2001, Cicobi Metalcred tem sido uma força impulsionadora na promoção da inclusão financeira e no fornecimento de soluções financeiras acessíveis a seus associados. Ao longo dessa jornada, a cooperativa cresceu exponencialmente e se tornou uma instituição sólida e confiável, baseada em princípios de cooperação, transparência e responsabilidade social. O Cicobi Metalcred tem uma história de seis anos aqui em Três Lagoas, em franca explosão. A base de associados já ultrapassa 500. Isso mostra que o nome Cicobi transmite confiança e segurança. Como explica o gerente de negócios, Danino Lateri. O momento é de total otimismo e busca de prosperidade. O Cicobi chegou aqui em 2017, Cicobi Metalcred, e acabamos nos apaixonando pela cidade de Três Lagoas. Perfil dos cidadãos de Três Lagoas, acolhedores, empreendedores, e que nos receberam também muito bem. Nossas expectativas são de aproximar ainda mais os nossos produtos e serviços de todos os cidadãos, de todos os nossos associados e não associados, para que a gente possa, através de todo o nosso empenho, da difusão do cooperativismo, levar prosperidade financeira, proporcionar para eles tudo o que eles buscam de uma instituição financeira comercial, mas que acabam não obtendo. No sábado, foi a inauguração da nova agência, moderna e ampla. Associados, personalidades de Três Lagoas, prestigiaram a cerimônia. A agência Cicobi Metalcred fica no centro de Três Lagoas, uma cooperativa que fornece soluções financeiras de qualidade e confiança. E essa confiança, nestes anos, que fez o Cicobi Metalcred crescer em Três Lagoas, como ressalta a gerente da agência, Jaqueline Polizel. A nossa agência hoje, este ano, completou seis anos. E hoje nós estamos numa grande inauguração de uma nova agência para o pessoal, a sociedade Três Lagoense. E a gente começou pequenininho, num escritório de negócio, e hoje a gente está inaugurando uma linda agência e um presente para a nossa cidade. A inauguração da nova agência representa um passo significativo no fortalecimento da presença do Cicobi Metalcred, junto com os associados, empreendedores, pessoas que acreditam na parceria do Cicobi, como reforçam o empresário Brenner Salviano. Confiamos no Cicobi, uma grande cooperativa que vem crescendo em todo o estado, e onde também depositamos, não só como empresários também, mas também a nossa associação, onde temos a nossa conta ali, fazemos girar ali, quando fomos procurar o Cicobi, foram muito parceiros nossos, desde, não só com os empresários, mas também em questão da nossa cozinha show, que hoje tem um shopping da Brasel, onde o Cicobi é um parceiro também, ajudando nos cursos gratuitos, junto com o Prodesc, junto com a Suzano. Então, para nós, acompanhar o crescimento do Cicobi, que está prestigiando, vindo participar, é muito gratificante para nós, onde o Conselho Jovem também está à frente de tudo isso, também nas realizações. Logicamente, hoje a nossa conta, a nossa cooperativa está alinhada ao Cicobi. Num cenário onde a economia parece estar instável, o Cicobi Metalcred transmite a segurança aos seus associados. Carlos Alberto Coffre Venegas, gerente corporativo de recursos humanos da Metal Frio Solutions, contou a importância do cooperativismo de crédito no desenvolvimento econômico regional e a trajetória de sucesso. Metal Frio com Metalcred tem uma história de muitos anos, que começou em 1990, aproximadamente, onde a diretoria da Metal Frio fundou a cooperativa Crede Conte, que passados alguns anos foi incorporada pela Metalcred. Então, hoje o Metalcred, boa parte dos seus cooperados, uma grande parte dos seus cooperados, principalmente aqui em Três da Goas, o início se deu com os cooperados da Metal Frio. Então, tem uma história muito bacana por lá. A gente tem na Metalcred uma instituição que nos dá segurança para os nossos investimentos, para fazer as nossas reservas enquanto colaboradores cooperados que somos, possibilitando financiamentos, empréstimos com taxas melhores que o mercado, principalmente porque nós somos cooperados. Então, traz uma segurança, ver a Metalcred evoluindo nesses últimos anos, da forma que vem crescendo, nos deixa bastante seguros para continuar junto. Uma manhã especial para Três Lagoas, junto com seus associados. Edilson da Costa Dias, diretor administrativo do Cicobi Metalcred, explica os benefícios e a segurança de fazer parte desta cooperativa, como o Cicobi, que está em plena expansão. Sim, realmente. A Metalcred é uma instituição financeira segura. Nós estamos acreditando nesse crescimento, os associados mais ainda, porque o Cicobi Metalcred proporciona juros baixos, acessíveis a todos os trabalhadores. A cooperativa veio a fortalecer cada vez mais o sistema financeiro. Hoje, o Cicobi Metalcred, ele inaugurou a semana passada uma agência em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, uma outra agência, Anamoca, que é São Paulo, tem a nossa sede, que fica na Liberdade, na Rua Galvão Bueno, e hoje estamos aqui inaugurando o nosso novo PA aqui em Três Lagoas. Estamos investindo muito e temos certeza que isso vai dar certo, como já deu certo. Muito bem. 7 horas 15 minutos desta segunda-feira, dia 21 de agosto, estou recebendo aqui nos estúdios do RCN, o Danilo, que é o gerente de negócios, e a Jaqueline Polizel, que é a gerente da loja do Cicobi Metalcred. Bom dia, primeiramente. Uma das coisas que ficou marcada, e eu como entusiasta do cooperativismo, trabalhei muito tempo numa cooperativa de médicos, né? A loja não está trabalhando, vamos conversar sobre isso. Mas hoje eu posso falar, agora estou muito tempo. Trabalhei muito tempo numa cooperativa de médicos, e o cooperativismo realmente faz a diferença. E uma das coisas que eu fiquei assim, que impactou na inauguração desse ponto de atendimento, foi a palavra segurança. É isso que o Cicobi realmente tem para os seus associados? Bom dia. É isso. Segurança através de uma gestão que com muito afinco faz todos os princípios do cooperativista serem entregues para os seus associados. Segurança porque tem um sistema a nível nacional, o sistema Cicobi hoje é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, e segurança porque é fiscalizado pelo Banco Central, sempre de perto ali, através das auditorias, acompanha os resultados, dando todas as diretrizes. Então, são um conjunto de sistemas, um conjunto de segurança que faz com que o nosso associado possa utilizar todos os produtos e serviços com muita tranquilidade. Muito bem. Jaqueline, agora os desafios, né? São muitos aqui em Três Lagoas. Se era por falta de estrutura, agora a estrutura você tem. Tem. Bom dia. Bom dia, Jaqueline. Então, nós estamos nessa inovação, né? Entregamos no sábado uma agência moderna, inovadora. Precisávamos disso porque o nosso crescimento foi resultado disso. E está valendo muito a pena. Agora é trabalhar bastante, conquistar mais ainda. E a nossa agência está lá, pronta para receber. Agora, Danilo, o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo pela Cultura FM ou pela TVCHD, por que eu devo procurar o Cicobi Metalcred? Além disso, da segurança que nós acabamos de falar. Bom, as cooperativas, elas oferecem um atendimento diferenciado, mas não só pelo atendimento, o DNA do cooperativismo faz com que os nossos associados consigam identificar a diferença entre as instituições comerciais. Nós estamos num momento onde as instituições bancárias, financeiras, comerciais, elas vão para o digital, elas automatizam os seus fluxos e os seus processos. Tudo hoje é plataforma, é atendimento via aplicativo. As agências bancárias, né? Das instituições comerciais estão sendo encerradas, fechadas. Muitas instituições estão direcionando o encerramento da atividade do caixa bancário, direcionando todos os atendimentos para o ATM, que é o caixa eletrônico. Então, além dos princípios, as cooperativas, elas estão se posicionando nesse novo momento, fazendo com que o atendimento próximo, humanizado, seja entregue para os associados. Então, lá na cooperativa, o associado, ele não é um número, né? Como numa instituição comercial, financeira comercial. Ele é um associado, ele apresenta ali as suas necessidades, e esse é o maior diferencial de uma cooperativa, é a capacidade de estruturar, de viabilizar bons negócios e construir soluções adequadas à necessidade de cada negócio. Então, contribui bastante para cada associado. Neste momento em que vivemos o Brasil, muitos, até a gente comentava com o Edilson lá, na hora da entrevista, essa instabilidade econômica, né? A gente não sabe para que rumo que o Brasil está tomando, né, Jaqueline? A cooperativa se mostra mais sólida justamente para essa pessoa que precisa investir, que precisa, desde colocar o seu salário, uma poupança, do menor até o maior, até um grande empresário, a cooperativa se põe nesse momento firme? Sim. Inclusive, o melhor diferencial do cooperativismo é que, na cooperativa, o cliente, ele não é só um número, né? Ele é sócio. Então, ele sendo sócio da cooperativa, onde ele tem mais segurança, ele vai estar investindo dinheiro dele, vai ter o retorno, né? A questão de atendimento, a questão de taxas, tudo ele vai ter esse benefício sendo sócio. Então, a cooperativa não é do banco, né? Como se diz, assim, ele é de todos. Então, é a união de todos que faz a cooperativa crescer e ter maiores condições financeiras. Muito bem. Agora, Danilo, Três Lagoas realmente se mostra um cenário aí promissor para o cooperativismo e como o Cicobi Metalcred já faz presente, né? Pelo tanto de indústrias que estão vindo, tem o crescimento, tem a chegada, a retomada da UFN3, tem empresas, empreendedores, o Cicobi se mostra de portas abertas para todos. É isso. Identificamos aqui na cidade de Três Lagoas, há seis anos atrás, um público acolhedor, um público empreendedor, e identificando esse cenário que tem tudo a ver com o perfil de gestão do Cicobi Metalcred, apostamos na cidade e estamos ampliando agora as nossas operações, a nossa agência, para que a gente também tenha a capacidade de atender bem, de atender com conforto, toda essa expansão que já existe e que ainda está por vir aqui na cidade. Então, estamos abertos, cooperados, não cooperados. A agência ficou linda, a agência tem um conceito muito acolhedor que visa fazer com que você lá no Cicobi Metalcred seja atendido do jeito que você espera ser atendido. Com soluções justas, com atendimento próximo, tudo aquilo que você busca lá numa instituição financeira comercial e acaba não tendo, seja por motivo de taxa ou de atendimento, a gente espera entregar lá nessa nova agência, o Cicobi Metalcred. Por favor, passe para nós o endereço, então, da Cicobi Metalcred aqui em Três Lagoas. Nós estamos situados na esquina da Rua Generoso Siqueira com a Munir Tomé, bem próximo ao centro, local amplo, muitas vagas para o estacionamento. Esperamos você lá para tomar um café, conhecer a nossa gerente, Jaqueline Polizel, que vem aqui com maestria, tocando todos os atendimentos lá, junto com a sua equipe, o Ender. A equipe nota 10, né? A equipe nota 1000. Nossa equipe, time de gigantes. Muito bem. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer conhecer mais sobre o cooperativismo, posso te garantir que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Procure o Cicobi Metalcred na Generoso Siqueira, com a esquina com a Bruna Garcia. Munir Tomé, desculpa, Munir Tomé. A Jaqueline estará lá com as portas abertas para poder receber e toda a equipe do Cicobi Metalcred. Gente, obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu acho que a reportagem deixou bem claro para vocês aí, segurança. Pode ficar tranquilo, segurança. Agora, isso que você comentou também é realmente, de fato, né? Os bancos hoje, você só conversa com robô, né, Totó? É robô, 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 e aí... É um bote. Pois é. Acaba, cuidado para não roubar seu dinheiro, né, Totó? Procure o Cicobi Metalcred, que lá você é atendido por pessoas. Danilo Lateri, gerente de negócios do Cicobi Metalcred. Jaqueline Polizel, gerente da agência aqui em Tereza Goa. Edilson, só o meu amigo lá que eu não... Koji? Koji. Koji? Ô, Koji. Obrigado por vocês visitarem aqui os estúdios da RCN. Sucesso. Obrigado. E bons frutos para a nossa Três Lagoas. Nós que agradecemos. Muito bem. Obrigada. Sete horas e vinte e dois minutos. Vamos organizar a casa aqui, Totó? Sim. Paga aquele café que você está me devendo. Com certeza. E eu volto com mais informações para vocês. O Cicobi Metalcred acaba de completar vinte e dois anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse trêslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. Nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini. Três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone. Três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. RCN Notícias. Sete horas vinte e cinco minutos desta segunda-feira, vinte e um de agosto. Obrigado pela companhia nesta manhã. agradável de segunda-feira, depois de um final de semana que enfim voltou a chover entre as lágrimas, acabando com aquela secura, poeira e por aí vai. O nariz agradece. Muito bem. O nariz bonito igual esse, inclusive, né? Precisa. Estamos ao vivo e a gente não pode brigar, né? Olha que narina bonita, né? Vamos ao vivo com ele, o Albert Silva, que chega com as informações do setor policial. Pois é, El, foi bem movimentado, viu? Foi bem movimentado no fim de semana. A gente conta aqui uma história também de uma tentativa de abordagem policial que resistiu na perseguição. Teve tiro, teve prisão aí de dois homens, um de vinte e um e o outro de trinta e um. Isso aconteceu na BR-262, na rotatória do pé da ponte aqui, né? Que liga Três Lagos aqui com o estado de São Paulo, viu? A ocorrência deu início no município de Itapura, no interior do estado de São Paulo. Teve final já aqui em Três Lagos, após o veículo desses homens aí colidir contra o guarda-reio. Isso aconteceu por volta das dez para sete. Os policiais militares de Itapura tentaram abordar um veículo, um veículo gold, de cor vermelho, que transportava aí esses dois homens, né? Deram ordem de parada, eles acabaram correndo, né? Acabaram aí se evadindo aí do local. E aí, o que aconteceu, Isabel? O veículo cruzou, né? Em perseguição cruzou a fronteira com o estado de São Paulo, com o nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E aí, ao tentar retornar e atravessar a ponte aqui numa rotatória, né? Acabou colidindo aí com o guarda-reio na BR-262. E aí, eles ainda tentaram correr, viu? Foram efetuados alguns disparos em direção ao veículo. E aí, os policiais conseguiram, com certeza, conter aí esses dois homens. E, em consulta realizada, verificou que se um, né? Um desses homens aí, o que tem 31 anos, ele se encontrava foragido da justiça. E aí, no local também, esteve aqui o delegado, o Matheus Palma, acompanhou toda a perícia que também esteve no local. Mas o fato é que esses dois aí deu trabalho pra polícia, viu? Deu trabalho. Aconteceu essa ocorrência lá em Itapura. Vieram aqui pra Transagoas. Os policiais do estado de São Paulo. A Polícia Militar do estado de São Paulo, juntamente com o pessoal de Castilho, também fizeram todo esse acompanhamento. Veio parar aqui em Transagoas. Aí, chegando aqui em Transagoas, a coisa ficou mais complicada, viu, Israel? A polícia conseguiu aí, conter esses dois homens que foram presos. Muito bem, seu Albert Silva. Obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta, né? Tem mais ocorrências no setor policial. Também tem aí as oportunidades de emprego pra esta segunda-feira. Tá bom, Albert? Porque agora, 7 horas e 28 minutos, estou em mãos aqui com o nosso impresso Jornal do Povo. E o destaque é, Petrobras fará visita técnica e reforça que o FN3 é meta. Então, tá aqui a matéria de destaque do Jornal do Povo, da edição deste sábado, certo? Inclusive, você já pode adquirir seu Jornal do Povo, perto da sua casa. Se você não conseguiu ainda adquirir, pode passar aqui na sede administrativa e pegar o seu exemplar. Por quê? O governador Eduardo Riedel, junto da ministra Simone Terdi, estiveram reunidos com o presidente Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, pra falar sobre essa retomada da UFN3, que deve, inclusive, essa visita técnica, deve acontecer agora no mês de outubro, pra realmente fazer aí possível, né? Como será feita aí essa retomada. Inclusive, essa construção da UFN3 não estava no programa de aceleramento PAC. Mas, o presidente da Petrobras, o senhor Jean-Paul Prats, confirmou que será feita aí essa retomada, que é uma questão aí. Então, vamos conferir agora, na reportagem, daqui a pouco a gente volta, falar mais sobre essa retomada da UFN3. A possível visita na capital da celulose foi anunciada pelo presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, durante reunião com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e a ministra do Planejamento e Orçamentos, Simone Tebbit, na sede da estatal no Rio de Janeiro, na semana passada. Uma vistoria técnica na unidade de fertilizantes nitrogenados, em Três Lagos, deverá ocorrer no mês de outubro, pela Petrobras. Esse deve ser o próximo passo para definir a data da retomada da obra e da construção da fábrica. Conforme anunciado durante o lançamento do novo PAC, ele destacou que a Petrobras vai apostar R$ 323 bilhões em 47 projetos, entre eles, a retomada da conclusão da UFN3. A ministra Simone Tebbit reforçou que a conclusão da fábrica de fertilizantes será um passo fundamental na reconstrução do país. O governador Eduardo Riedel informou que o encontro foi mais um sinal de que a retomada da obra já está nas diretrizes estratégicas da Petrobras e que, em breve, o cronograma de ações deverá ser anunciado. Muito bem, então, só para fazer um complemento dessa reportagem, é o destaque do Jornal do Povo, deste sábado, a ministra Simone Tebbit abre aspas a fala dela. Foi dado mais um passo importante rumo à retomada na obra da fábrica, que sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes no Brasil. A UFN3, se for concluída, reduzirá a dependência de fertilizantes importados ao mesmo tempo que gerará empregos diretos e indiretos, afirmou Tebbit. O governador Eduardo Riedel também informou que o encontro foi mais um sinal que essa retomada da obra está nas diretrizes estratégicas da Petrobras, que, em breve, o cronograma de ações deverá ser anunciado. Foi uma reunião, abre aspas, foi uma reunião extremamente positiva e as perspectivas possíveis vão melhorar. Agradeço o empenho da ministra e do governo federal neste processo que é fundamental, declarou o governador Eduardo Riedel. A construção da UFN3 teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014 com avanço físico na construção em cerca de 81%. Em 2017, a fábrica foi à venda. Uma empresa russa chegou a se manifestar interesse na compra, mas durante as negociações não foram finalizadas. Após concluída a unidade, terá capacidade projetada de produção de 1,2 milhão de toneladas de ureia e 761 mil toneladas de amônia por ano. Já pensou? Sem falar também nos empregos que irá gerar para a nossa Três Lagoas. Então está aí o destaque do Jornal do Povo deste sábado, que a Petrobras irá fazer essa visita técnica para reforçar a UFN3. Está aqui então o Jornal do Povo. Você pode conferir na íntegra também, pegando aqui o seu exemplar, ou então acessando o portal RCN67. 7 horas e 33 minutos. Vamos falar de dinheiro, Totó? Dinheiro? É. Opa, eu quero. 300 reais? Opa. 400 reais? 500 reais. De que forma? Até 100zinha, eu acho que é legal. Ó, está por dentro. É, ué. Poxa vida. Está por dentro. Grupo RCN paga o meu boleto. Essa promoção que é um sucesso. São duas formas de você poder participar e ganhar dinheiro vivo, tá? Primeira, comprando nas empresas parceiras. Fechou. Já, você chega lá, já faz a compra, inclusive, já dá um toquinho no vendedor. Ó, eu quero o cupom. Quero fazer minha inscrição. Onde é que eu escaneio? Onde é que está o QR Code aí para mim escanear e fazer minha inscrição? Porque, poxa... Isso mesmo. Aliás, ganha quem compra e ganha, inclusive, o vendedor também. Olha o vendedor aí também ganhando aí. Isso. Então, para participar, então aí você basta procurar as lojas participantes, certo? Fazer a sua compra e no ato do pagamento, você vai lá e pede para o vendedor. Muitos vendedores até falam, ó, esse aqui é o cupom da promoção. E você pode participar. Deixa eu até pegar aqui o Jornal do Povo de novo. Já que para falar, ó, ah, vocês não falam o nome das lojas participantes, preste bem atenção. Então, vamos lá. Confira as empresas parceiras, Paiva Rações, Ótica Especializada, Multisodas, Posto Nikkei e o Posto Paraty, Ótica Elite, Elétrica 3, RKM Máquina, Algaz, Chocoplast, Gulas, Espetos e Caldos, Kituts da Tieny, Pizzaria da Mama, Pizzaria Felice, olha só. Então, você pode gastar bem pouquinho e ainda concorrer a 500 reais. A outra forma para você concorrer é ouvindo, assistindo toda a programação do grupo RCN. Isso. Cada programa tem uma senha. Isso mesmo. O RCN Notícias tem senha, doutor? Tem, tem senha, sim. É Elétrica 3. Muito. Você coloca lá, boleto Elétrica 3 e o canal para isso, para você fazer sua inscrição, está aí na sua tela e para você que não está assistindo e está ouvindo, eu vou falar. 3509-7500 é o WhatsApp do grupo RCN para você participar e, de repente, uma graninha dessa, né? Meu amigo, dia 21 de agosto, qualquer garopa que cair nesse bolso, né? Seminha, já ia quebrar um galhão, hein, meu irmão? Pensou? Não é só no seu bolso, não. É, dia 21. Eu ia fazer uma moiadeira aqui. Grupo RCN, paga o meu boleto, essa promoção do grupo RCN. 7 horas e 36 minutos, o pessoal de Campo Grande já está por aí? Hoje é a Karina, tá? Ainda não, ainda não. Hoje é a Karina. Hoje é a Karina. Isso, a Karina já já entra direto da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe aí o grupo RCN, com os destaques lá da capital. Por falar destaques, você toca algum instrumento, gosta de música? Não? Bom, saiba que a Secretaria de Cultura está com vagas abertas para a orquestra popular. As inscrições para os músicos interessados, integrar aí o conjunto, estão abertas. Eu conversei com a Marina Fernandes, que é coordenadora de projetos da Secretaria de Cultura, e ela vai trazer mais detalhes para a gente dessa orquestra, né? Aham. É isso? Tá pronto? Tá aqui, tá aqui. Vamos conferir então com a Marina. Todas as pessoas que dominam qualquer tipo de instrumento, violão, teclada, acordeon, viola de corda, enfim, qualquer tipo de instrumento que ele domina, ele poderá fazer inscrições. E onde é que faz essas inscrições? Na Diretoria de Cultura. O endereço? Avenida Rosário Congo, aqui próximo da Praça do Ramo Estebit, bem no centro de Três Lagoas. Agora, Marina, é um projeto inovador, né? Já uma orquestra popular. Qual que é a diferença de uma orquestra sinfônica para a orquestra popular? É porque esse projeto, essa orquestra, vai abranger várias pessoas, várias músicas, né? Músicas populares, regional, popular, MPB, enfim, várias sintonias de música, né? Da região. Esse projeto tem uma data limite para essas inscrições? Sim. Nós tínhamos colocado até na sexta-feira, né? Dessa semana, que a gente está recebendo então as matrículas, tá? Realizando as matrículas e convidando a população para que venha fazer inscrições. Então, vamos reforçar. Pessoas que têm esse dom, que tocam o instrumento, podem fazer parte dessa orquestra popular? Sim, com certeza. Serão todos convidados, né? Para vir participar conosco, que já iniciamos, né? E está sendo um sucesso. Ensaio, já tem previsão também de apresentação? Por enquanto, não. Somente os ensaios, né? Mas em breve a gente já tem algumas agendas. Vamos só repetir, então, novamente o prazo, sexta-feira, né? De inscrições e o endereço correto para que as pessoas possam vir aqui fazer a inscrição. Na Avenida Rosário Condro, aqui bem no centro de Três Lagoas, próximo à Praça Rambi Stebbid, na antiga estação, na MOB. Sete horas e quarenta minutos. Então, Thaís, se você é músico, sabe tocar um violão ou outro instrumento musical, faça parte, né, da Orquestra Popular, que é promovida aí pela Secretaria Municipal de Cultura da nossa querida Três Lagoas. Isso é legal, viu? Oi? Isso é legal. Gostou? Só não vi o meu instrumento ali, eu tocava instrumento de corda quando eu era criança. É? É, sino. Tá bom. Não estava ali. Depois eu tenho que passar no RH, você sabe por quê, né? Por que será, né? Deixa pra lá, né, Totó? Segunda-feira, sete horas e quarenta minutos, aí eu tenho que ouvir uma coisa dessa, hein, Totó? Ué! E não é de corda? Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você pode participar comigo mandando a sua mensagem no facebook.com da Cultura TVC, onde está acontecendo a live, você curte, comenta e compartilha à vontade, mandar um abraço para Elenice Garcia, bom dia, uma semana abençoada e produtiva a todos nós, o Ribamar Leite, boa semana para todos nós, a Dinah Andrade também, a Sara Cristina de Souza, está comigo, Nivaldo Ezequiel de Oliveira, bom dia Israel, feliz segunda-feira e até uma brum. Nesta manhã, desejo a todos apenas uma coisa, que sejam muito felizes, um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado, Thelma, pela sua companhia aí, interagindo conosco pelo facebook.com.br, cultura TVC. Sete horas e quarenta e um minutos, um rápido intervalo e eu volto já com mais informações e, claro, quem sabe, com a sua participação também. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 Ou WhatsApp 21 05 3500 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998 95 5576 www.treslagoasolar.com.br O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história E convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente Afinal, somos mais que uma escolha financeira Somos Cicobi Metalcred RCN Notícias 7 horas 43 minutos, segunda-feira 21 de agosto Você está acompanhando o RCN Notícias pela Cultura FM E também pela TVCHD e nossas plataformas digitais Facebook.com.cultura.tvc.facebook.com.jpnews.ms 7h44 Vamos ao vivo com ele, Albert Silva e os destaques do setor policial Albert Oi, Israel A gente continua com as ocorrências registradas no plantão policial Nas últimas 48 horas aqui em Transagoas Agora falando de um homem de 61 anos que foi encontrado morto pelo filho Isso aconteceu na noite de ontem em sua residência Em um conjunto habitacional aqui no nosso município Foi no bairro Santa Júlia, próximo ali ao estádio Madrugadão Já no final de domingo, o filho desse homem aí Ele estranhou o sumiço do pai Diz que ele não respondia as mensagens há algumas horas Falou, não estou conseguindo entrar em contato com o meu pai Ele desconfiou aí que o pai não estava respondendo E aí ele decidiu ir até a casa do pai Na hora que ele entrou dentro desta residência Encontrou o pai aí caído já no quarto Sem vida e com vários experimentos Esses experimentos possivelmente aí por faca, viu? O corpo de bombeiros, a força tática e também o SAMU E a polícia científica foram chamadas, foram até o local E constataram que a vítima teria sido morta entre sexta e sábado Devido à rigidez cadavérica aí do corpo Possivelmente aí teria sido morto por uma faca Na residência foi encontrada, não foi encontrada aí a arma do crime, Israel E é possível também observar que a vítima teria tentado lutar aí Com a pessoa que acabou tirando a vida dele Ainda não se tem informações e também a identificação do suspeito do crime E também as motivações, o que poderia ter sido, o que poderia ter acontecido Mas segundo o filho que estava no local, o celular também não foi encontrado O pai teria aí um celular, não foi encontrado aí o celular aí do pai Portanto a polícia vai seguir investigando esse caso Que aconteceu ontem aqui em Transagodes Esse homem de 61 anos que foi encontrado morto pelo filho No bairro Santa Júlia, ali próximo ao estádio Madrugadão, Israel Rapaz, que coisa, hein? Que tragédia isso aí O filho chegar na casa, na residência Encontrar o pai ali, degolado, meu amigo É difícil, hein? Ô Albert, aproveitando, falando ainda do setor policial Teve ocorrência também em Água Clara E o pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar Trabalhou também lá em Água Clara Inclusive fazendo a apreensão de um armamento, é isso? É isso mesmo, Israel Foi em Água Clara, né? Uma equipe do 2º Batalhão Teve informações relatando que duas pessoas estariam transitando em um veículo Gol Na avenida, né? Na avenida Fiusa Lima Onde teriam abordado aí algumas mulheres E mostrado uma arma de fogo Tipo pistola aí, viu? E de posto das características Os policiais conseguiram localizar aí Sendo realizado a abordagem Policial e durante busca pessoal Foi encontrado na cintura de um homem Que tem 41 anos Uma arma de fogo Tipo pistola Modelo PT-92 Da marca Taurus Calibre 9mm Estava municiada com 7 munições Durante a entrevista, né? Ele informou possuir o documento de atirador esportistas O CAC E o certificado de registro de arma de fogo CRAF Documentos estes que estariam em sua residência Porém, não possui a permissão de portar a arma de fogo Olha o detalhe aí, viu? Foi dado voz de prisão, né? Por estar visivelmente embriagado E embriagado aí Portando essa arma de fogo E conduzindo o veículo automotor Sobre influência de álcool Tendo-se negado aí a realizar aí o teste, né? De alcoolocemia, né? E devido estar aí com sinais Os olhos avermelhados aí Quer dizer, tinha acabado de tomar uma canje de brina, né? E aí ele foi apresentado, viu? Na delegacia Onde foi entregue juntamente com a arma apreendida Tá aí O bonitão querendo mostrar a arma aí Para as pessoas aí Só que não é assim que funciona, viu? Mesmo ele sendo CAC Mesmo tendo registro para portar aí Ele não pode estar andando em qualquer lugar Com esse armamento, não Quem conhece as legislações aí De armas, né? De portar arma de fogo Sabe muito bem disso Que não pode fazer esse tipo de situação Que a polícia está atenta Vai preso, vai responder E possivelmente vai perder até o registro, Israel Muito bem Realmente, né? Tem pessoas que não conseguem usar este objeto corretamente E quer usar uma arma Agora, qual que é O que que leva um homem, né? De 41 anos Sair pelas ruas de água clara Apontando uma pistola para as mulheres Né? O que que leva? Qual que é o sentido ali De querer impressionar uma mulher Que ele é o machão? O que que ele é? Ai, ai, ai Mostra masculinidade com inteligência Cultura Que coisa, viu gente? Parabéns A porta para as damas É Mostra, né? Que realmente se importa Agora, mostrar Ah Sem falar nessa coisa do CAC aí O cara tem registro E pode portar uma arma Mas ele pode Da casa dele até o estande de tiro, tá? Ele não pode ficar andando por aí Com a arma Exato Não é assim, não Exato E aí acaba, né? Que os bons acabam pagando pelos maus, né? É verdade Porque tem muita gente que faz parte do clube de tiro Tem aí o seu registro Sim Porque gosta Novamente, cara, querendo do gosto Gosta, né? Exato Faz corretamente Mas por conta de péssimos exemplos como esse Todo mundo vai pagar, né? Todo mundo paga E aí fica aí uma pessoa que é sócia de um clube de tiro Né? Má visto por conta desse péssimo comportamento Muito bem Ô Albert, aproveita aí e organiza certinho Porque daqui a pouco eu vou te chamar Pra você trazer pra nós aí As oportunidades de emprego Para esta segunda-feira, tá bom? São 190, viu? Agora, gente A Prefeitura de Três Lagoas Através da Secretaria Municipal de Saúde Vai realizar mais uma edição da campanha De multivacinação rural Em diversos pontos Da zona rural aqui de Três Lagoas Muito bem Esses pontos, né? Serão, além de Na parte de imunização De controle Sendo de zoonose Que vai estar junto Vão percorrer várias localidades Na zona rural E serão instalados Postos, né? De vacinação Em pontos estratégicos Para facilitar O acesso Da população Do campo Para a atualização Do cartão vacinal A reportagem É do Albert Silva E olha só No finalzinho do mês de agosto Acontece a campanha De multivacinação rural Que acontece do dia 26 E vai até o dia 2 de setembro Sobre esse assunto Eu converso com o coordenador do CCZ O Everton Ottoni Que vai dar mais detalhes Sobre essa campanha Tudo bem? A nossa vacinação rural Sempre é de praxe Acontecer todo ano A partir do mês de agosto Virando para setembro Então Temos alguns pontos Que já são tradicionais De longa data Estão todos divulgados aí Na internet O pessoal pode ter acesso Eles vão divulgar os pontos Para poder conferir os horários Não chegar atrasado Porque tem dia Que a gente está com Três equipes Parramada Dia de sábado Que é um dia bom Que a gente tem Uma grande concentração Dos moradores da área rural Consegue A saída Do trabalho Para poder ir com tranquilidade Levar ali os seus cães Seus gatos Para vacinação Também A família Para acompanhar a parte humana E começa dia 26 A gente tem praticamente Dois sábados de ação Com vários pontos Alguns locais Durante a semana Para tentar aí Chegar mais próximo Da população rural Para que possa Usufruir dos benefícios Aí Tudo gratuito A custo zero Também está sendo aí Distribuídas as faixas Próximo a essas localidades Para que o pessoal ali Possa colaborar com a gente Também com a Secretaria de Saúde Colocando ali O folder digital Nos grupos de WhatsApp Hoje Toda propriedade rural Tem internet É difícil uma fazenda Que tem um morador Que não tem acesso à internet Então Essas regiões Tem seus grupos Então que A gente possa pulverizar Aí vocês Todos aí Os ouvintes Colaborem Com a gente Para que a gente possa Alcançar o maior número Tanto aí Na vacinação humana Quanto na vacinação aí Dos animais Dos pets aí Domiciliados aí De toda a área rural O que o pessoal deve fazer Everton Quando chegar nos lugares O pessoal deve levar Ali os animais Acompanhado aí Com uma coleira Com guia Para que tenha Total controle Sobre o seu animal Se o animal for um pouco Agressivo Que tenha aí Acompanhado aí De uma De uma focinheira aberta Para evitar Algum Qualquer tipo de acidente É Distanciamento Caso tenha tumulto Que fique longe Um do outro Né Nos seus próprios Veículos Quem for de veículo Para que não tenha Tumulto ali Evitar Choque entre animais Ali muito próximo Para os gatos Principalmente os gatos Que vão No caixa de transporte Se não for Dar uma avaliada Antes de descer Esse animal Para que não tenha Nenhum risco De mordedura De arranhadura E de perder Esse animal também De fugir E causar constrangimento Levar a carteirinha De vacinação Principal ponto Para que possa Ter um controle Saber se é a primeira dose Que a partir De três meses de idade Depois reforça anual Se não tem Se perdeu Mas lembra Corretamente Vai ser dado Fornecido Um novo cartão Para o controle Da vacinação Despet E aí de aí em diante Para que possa Ser controlado É de extrema importância A vacinação antirrábica Porque a raiva É uma zoonose É uma doença Grave E ela é Fatal É difícil Ali então Nós estamos Tranquilos Com o nosso Nosso município Não temos nenhum caso Há muito tempo Mas prevenir Sempre é a melhor Solução Que a gente pode fazer Então A custo zero Vacinação antirrábica Fornecida Para todos esses pets Da área rural Levar a carteirinha Levar o que tiver De controle do seu animal Da coleira Faz uma cordinha Que não enforque O seu animal Que não tenha Nenhum tipo de maus tratos Para que não tenha Estresse também Que a partir de três meses de idade Fêmeas e amamentação Também podem ser vacinados Desde que não esteja Com estresse Porque se tiver no sol quente Chegou lá Um desgaste no animal Aplicar uma vacina Vamos ter aí Efeitos colaterais Não é indicado Nessa situação Então o pessoal Chegar sempre no horário Mais da manhã Ou nos horários Mais final de tarde Dependendo de cada horário De cada ponto de vacinação Obrigado coordenador Estamos à disposição CCZ 3929-1803 Parte humana Entrar em contato Com a imunização O setor vai especificar Também todos os detalhes As dúvidas Da população rural Sobre a vacinação Dos seus filhos E também Das pessoas adultas Obrigado Bom, a campanha Vai do dia 26 de agosto Até o dia 2 de setembro Então é bom o pessoal correr Eu volto com vocês Aí no estúdio Muito bem Seu Albert Silva 7 horas 56 minutos Vamos até Campo Grande Com o Matheus Adriano Que traz os destaques Da CBN Campo Grande Emissora Que compõe o grupo RCN Bom dia Matheus Qual o destaque Nesta manhã de segunda-feira Bom dia Israel Bom dia a toda A nossa audiência Olha, a chuva finalmente Chegou aqui em Campo Grande Nesse fim de semana Mas antes dela Foram registrados 29 focos de queimada Na capital Só na sexta-feira Inclusive Um incêndio De grandes proporções Tomou conta do Matagal As margens da BR-060 Ali na saída Para Cidroland O fogo começou Ainda pela manhã Por volta das 10h30 Eu passei pelo local Às 7h da noite E o fogo ainda Tomava conta do Matagal Mas a rodovia Não chegou a ser afetada Esse local Fica próximo A um frigorífico E a um cemitério Inclusive Os funcionários Desse cemitério Foram orientados A deixar o local Pelo risco das chamas Mas durante o fim de semana A chuva caiu bem forte Em alguns pontos Aqui da capital Chegou a chover granizo E a semana já começou Com temperaturas Mais amenas A mínima para hoje É de 18 graus E estão previstas Pancadas de chuva Para a tarde Bem, Matheus Adriano Trazendo destaque Da capital Da tempo E a temperatura Previsão do tempo Para a capital Muito bem Por aqui também A gente tem previsão De chuva Hoje De forma isolada Já até falamos No início Do nosso noticiário Que essa chuva Chegou aqui Em Três Lagoas Graças a Deus Graças a Deus Melhorou E muito O ar Que estava seco E quente 7h57 Eu volto com Albert Silva Compromisso dado É compromisso pago Para falar Das oportunidades De emprego Albert Falar de coisa boa Né Israel 190 oportunidades Para você Que está Fora do mercado De trabalho E coisa boa É você saber Que tem oportunidade Aqui Em Três Lagoas Casa do Trabalhador Aqui ó Tem vagas Para ajudante De obras Atendente de lojas São 5 oportunidades Atendente de lojas E mercadorias Uma vaga Atendente de serviço Odontológico São duas Auxiliar contábil Tem vagas Para auxiliar De confeitaria Auxiliar de cozinha Auxiliar operacional De logística Borracheiro São duas oportunidades Camareiro Ou camareira Ou camareira de hotel Uma vaga Caseiro Costureira E cozinheiro Em geral São algumas dessas 190 oportunidades Que a Casa do Trabalhador Está trazendo Para você Gostou? Então procura Rua Munir Tomé Número 86 No centro É aberto Das 7 da manhã Até as 5 horas Da tarde Dá uma passadinha Que tenho certeza Que você vai encontrar Uma vaga Que vai se encaixar Então procura lá Vá pessoalmente Na rua Munir Tomé Número 86 No centro 190 vagas Nesta segunda-feira Israel Obrigado Albert Silva Pelo destaque As oportunidades De emprego Desta segunda-feira E você Que está interessado E quer saber mais Basta acessar O nosso portal RCN67 Que essas vagas E outras Estarão lá Disponíveis Em nosso portal Portal RCN67 7 horas E 59 minutos Não tenho tempo Para mais nada Antes Apenas desejar Para vocês Uma ótima semana E a gente se vê Logo mais Às 11 horas No TVC Agora Tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos De cuidado Com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto Com você E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícia Tchau Apoio Hospital uk